A Cama do Dago Ai, tão fofo Estão bem dispostos? Vocês o quê? Estão a curtir? Está a ser giro, não está? O Gosta ligou-me para há um mês Dago, tenho um conceito aqui Um projeto meu que se chama Pisa em Pé Quero Assinei contrato logo Mas é números A vida não é perfeita, filhos A vida não é perfeita À frente que atrás vem gente Deus queira Meus queridos, meus queridos Vocês são amorosos Sabem que eu trabalhei em Guimarães Trabalhei aqui vários anos Num ginásio chamado Razões do Corpo Conhecem? Maravilha? Onde é que está a família Viana? Metem-me nojo todos eles Gente! São? Juro, eu chamo a família Cher Porque eles não envelhecem São todos lindos de morrer Morram todos Palmas para eles, beijinhos Maravilhados, meu São lindos todos É o pai, é a mãe, é os filhos É a cabela É tudo, meu Anyway Olhem Vestimo para vocês, gente Quase de fatinho aqui Aqui com um tenizinho Summer look Está giro, não está? Está a dar tudo Summer look porquê, filhos? Porque eu recuso-me a acreditar Que é dezembro, filhos Esqueçam É impressão minha Ou ainda ontem era agosto, filha Não é? Sei que eu faço isto Alguém na ponta e diz Mesmo de agosto Não é? A pessoa não sabe o que é que há de vestir Não é? Umas havaianas Uma cabeada Uma t-shirt Esquece, filha Tenho só de duas férias grandes, meu Foste de férias, tu? Para onde é que foste? Onde? Uau Sabe para onde é que eu fui? Mica, nós Grécia Achas, filha? Eu sou freelancer Fui para o Algar Para a quarteira Foi giro, foi giro Curti buegos É imenso E sempre que eu vou de férias Meus queridos Esqueçam Alguém me muda Eu aproveito para pensar Para refletir E venho de frente Esqueçam Este ano cheguei a Lisboa Pousei as malas E disse Não, filhos A partir de hoje Vou só comer cona É stand-up Estou a brincar Vai de reto, Satanás Não, eu estou bem Estou bem comigo mesmo Estou fixe Não, mas olhem Adorei Adorei as minhas férias Adorei o Algarve O Algarve é fixe Vou passar férias Sabe o que eu mais curti? As avionetas Com a publicidade na praia Esqueçam Incrível Filhos do marketing Está noutro nível O que é isto? Eu vi de tudo no Algarve Tive uma tarde super animada Eu vi Blissa Festa de encerramento Vila Moura What the fuck? Banco inteiro Um banco só para si Não é fixe, meu? Um banco só para ti Ó, de chegares lá Ó, quero cheques, Alcélia Só para a semana Eu quero hoje, caralho Isto é meu Aqualand O melhor parque aquático Em Alcantarilha Gente, não me foda, gente Claramente, não é? Já me imaginaram se houvessem Dois parques aquáticos Em Alcantarilha Onde é que as pessoas moravam? Vão ou blá Dentro dos tubos Dos corregas Uma família a almoçar Ui, vem o inglês Ai Oh, filhos Palhaçada Ai Tanta foto Tanto vídeo E nada Mas o melhor foi este Estão prontos? Não estão porque eu também não estava Sintam o poder guimarães Faço rissóis para fora Ó, vete salgados The fuck Quanto é que custa uma avioneta, meu? 7 anos e 20 O que é isto? Gente, o que é isto? Estou chocado Possa, no meu tempo era o Big Brother Lembram-se? Uma avioneta a passar Custava para ir 200 paus Outros anos não sei E era Ah, mutandrei Coração, coração, coração Não é? Joel Não cheires coca debaixo da cama A produção ouve Não é? Oh, Deus Esqueçam Passado um bocadinho Passou outra avioneta Muito saborosos Faça já a sua encomenda Oh, Deus Cheia da pasta, meu Manopulizaram as avionetas, meu Eu disse Oh, Deus Enough is enough Passado 10 minutos Já esgotou Salá croquetes Pato Vegetarianos E vi E eu vi Passa outra avioneta Tela Bitela Esta está agradável Vai crescendo Vai crescendo Ai, filhos Fui também a uma ilha Em Faro Chamada Ilha da Armona Conhecem? Ilha da Armona Quem aí conhece? Passarulho Yeah Passei mal Esqueçam, filhos Ele engana muito Uma areia toda chiquiti Uma água toda maravilhosa Até pide a chamar por nós Tipo sereia, sabe? Anda cá Anda cá a nadar Anda cá a nadar E eu Altário Fui Lá fui eu Na minha Eu ando assim em Faro Pobas Com umas pombas Cheguei lá Mergulhei Mãozinha no nariz Não é? Sou gay Pumas Lá fui eu Sabes Você ia nadar Boa na Lagoa Tranquilo no Rio Nilo Sabem? Ai, the world is ours Holidays, holidays, holidays Shilling out Shilling out Shilling out E do nada, gente Do nada Ai meu Deus, gente O que é isto? Fui picado neste joelho, filhos Por uma alforreca Uma caravela portuguesa Sabem o que é? Aquelas que parecem Prosativos usados Sem opinião própria À deriva Há não assim Todas cegas Sempre cansadas da vida Sabem? Sempre exaustas Ai, Jéssica Hoje estou exausta Jéssica Esqueça Estou cansada Viemos de Ibiza Não paramos, Jéssica Onde é que nós estamos? Dei Faro, Matilde Cala a boca e nada Olha, a sério Picou-me e vazou E eu o quê? Peguei nela Oh, das armadas inquietas Ai, olha Picou-me na mão, gente Mão, joelho A arder Teimadura de grau Desconhecido E eu, claro Pânico O que é que eu faço? Saí daquela água Logo, com este braço Que eu vi no YouTube E eu vi no YouTube Uma técnica Get out of the sea With your right arm Fiz lá muito rápido Comecei a correr na praia A correr Ajudem-me Help me, help me, help Inglês, meus turistas Help me out I'm burning I'm burning I'm burning Ninguém me acudiu E eu Resiliente Ajudem-me, help me, help me Nisto Vejo lá fundo o senhor Pescador Era o senhor Gonçalo Ele é para mim e diz O que é que se passa, menino? E eu olho, fui picado E ele, aonde? Eu, aqui E ele, oh, menino Isso é uma alforreca E eu, e agora, e agora? E ele, oh, olha Para acalmar a queimadura Porque eu sei Tem que lhe mijar para cima E eu, oh Be my guest Be my guest Put your service To the test Ai, gente Foi terrível E ele ficou Intimidade E disse, oh, menino Aqui não consigo Estou constrangido Vamos lá para trás E eu Sabes Vamos lá para trás Lá me pus Na posição que ele queria Não é? À espera que ele conseguisse Tratar de mim Ajudar-me Pus na posição E eu Whenever you're ready Whenever you're ready E nada E eu olho Seu Gonçalo Não se preocupe Eu vou ajudá-lo Nada, gente Olhe, esqueça Não se preocupe Eu vou ajudá-lo Vou cantar uma música Que ele não me encantava Quando era pequenino Que nunca falha Sail away, sail away, sail away Sail away, sail away Let me sail, let me sail Let me urinoco flow Let me reach, let me reach In the shores of Tripoli Mijou Esta música é da Enia Enia nunca falha Chama-se urinoco flow Sabem o que é? Urinoco flow Ai, brincas E eu estou a pensar Adotar uma cadelinha Tá bom? Rafeira Eu não gosto de pedigree Gosto de inteligência Ei, há sempre algum afetadinho Na patê Tem um multóquio francês Ai, que são lindos Oh, filha São lindos Do feios que são Não me fodam, gente Pelo amor da santa Parece um fisoculturista Ah, não Com falta de ar Ai, filhos Pelo amor da santa É isso e os pugs Os pugs são lindíssimos Muito menos, santa Muito menos Um pug, filho Um pug é um pierro Que nasceu em Chernobyl Com problema de tiroides Oh, Adas Medo Pô, Adas Ai, filhos Vi um anúncio Que estei imenso No LX E acho que vai ser Essa menina Que eu vou comprar Comprar não Adotar Não gasto um cento Com uma bichinha Vê lá Olá Eu sou a Mila Tenho cinco meses Adoro brincar Sou muito fofinha E procuro um novo lar E como é que esta bicha Ainda não foi adotada, gente Linda Meiga E até sabe escrever Não me fodam, gente Pelo amor da santa Só o medo estava com Z Mas é um animal, caralho Pelo amor da santa, filhos Esqueçam Olhem as ninhadas Que os donos têm E não sabem O que é que vão de fazer O que é que vão de chamar Aos bichinhos Gente Desistam de chamar nomes Ponham números Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, quatro, cinco, seis, set Pelo amor da santa, filhos Eu vi uma ninhada Olhem o quão sinistro isto é O sinistro Eram cinco Traçadinhos de pudengo Nomes Remix Single Beat Mashup Cut Eu que é esta merda, meu Fui checar o O doente da cabeça Quem era? DJ Fred Darcozelo Pelo amor da santa, filhos DJ Fred Darcozelo Weddings Private Events Birthdays And Clubs Carreira que super conhecida Coitado do Habits Que já morreu Esqueçam Fala, filho Quem é que está aí? É, gosto É grosso, é grosso Dá volta ao pescoço Yeah Quem trouxe? Quem trouxe? Ai, filhos Já a merda fica na cabeça, filho Parece uma doença Esquece Mas eu tenho nome para a minha cadelinha já, meus filhos Já vai se chamar Bica Dá-go o Bica A marca da caneta Sim, a marca da caneta Porque ela comigo Vai escrever uma página em branco A história da sua vida Ai, não batem palmas aqui O que é isto? Ai Posso, ah? Todos forçados Todos adoram Ai, puta da bicha Mas não sei Sério, quem é este? Para onde é que ele veio? Ai, que exagerado Já pagaste? Cargo-te fodas Estou brincando Bica Respeito pelo público Tomei banho hoje Fui fazer a minha barbinha A minha canela vai chamar Bica Sim, mas é fofo Bica, fica no ouvido, não fica? Bica, vem aqui Bica Bica, chega aqui Até posso diminuir E chamar-lhe só B B Oh B Oh Bibi Chega aqui, B Mas ela quando cresceu Para o interpretar mal Eu posso B, B E ela Eu não sou B Sou pansexual Gênero neutro Aí está tudo bem Eu respeito Respeito Tudo certo Tudo certo Ai meninos E eu que descobri Pai, há dois anos Que cada vez que eu ando na noite à rua Que eu ando à noite na rua As mulheres que vão à minha frente Todas, sem exceção Aceleram a puta do passo, meu O que é que se passa? É a minha energia de macho alfa, meu O que é? Isto, não percebo Mas Que é, Arthur? Que é, o Guerreiro Amazonas? Oh, Guimarãense É Guimarãense que se diz, não? Ei, como? Guimarãense? Gosto, gosto Umas, bim, 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 bim Perdi-me no raciocínio E agora é que eu já estava Ajudem-me Oh, anda Aceleram o passo Aceleram o passo É estranhíssimo Porquê? Porque eu quero ultrapassar Mas ao ultrapassar Estou-me a aproximar E ao aproximar Eu sou uma ameaça Não é? Estou desencarnada assim Parece um deficiente mental De bagarinha atrás delas Todo ceguinho Estás a entender? Ai, 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 ai Houve uma Vocês não estão a perceber? Estava à minha frente E foi no Porto Perto de North Shopping Olha para trás Ajudem-me, ajudem-me É Luís Vieira É Luís Vieira É o Dagu, meu Eu sei que é consentimento Palhaça Esqueçam Vocês não estão a entender? É sinistro Houve uma, meus filhos Que foi assustador Antes de mais Guimarães Eu tenho cara de predador Não tenho, gente Mais inofensivo que eu Sou mesmo uma fada, meu Pelo amor da santa Houve uma, filhotes Que estava à minha frente E eu a sentir a energia Ela já me sentiu Já sentiu a presença Estás a ver? E eu, pronto Comecei a caminhar Olha para trás O que é que ela faz? Tinha aqui uma malinha Daquelas pequeninas Aqui no ombro Estão a ver? Assim por aqui A achar que tinha gosto Medonha 18 horas e 90 Da parfuá Assustadora Ok? Olha para trás Daquele jeitinho à mala Sabe? Ai, daqui não levas nada Eu Oh, palhaça O que é que eu quero daqui? Eu vou lá O andante E o batom de Cieiro Otária Oh, vai lá, vai Passou para o outro lado Da rua E eu, não Filhos, não fica assim Comigo Comigo, não Eu fiz aquilo Qualquer gays faria Filhos Flutuei até ela Parei Com a força do vento Do porto Cheguei à beira dela Toquei no ombro Levezinho Oh, boa noite Desculpe Olhe, relaxe Com essa cara Nem Deus a quer Ai, meninos Olhem, eu que descobri recentemente Eu descobri sempre recentemente Ou fui ontem Ou anteontes Está indo para isto Ah, eu ontem Acho que Quem é, Artur? É só o Artur Neste pavilhão Descobri o melhor Produto do mundo E vocês dizem Qual é, Dago? Intensificador de perfume Para a roupa Ai, Jesus Que eu não estava à espera disto Ai, Jesus Vocês estão a perceber Tão bom, tão bom, tão bom Tão bom, tão bom Filhos, eu comprei aquilo Cheguei à casa Abri a gavetinha Pus Detergente Amaciador E um bocadinho De intensificador de perfume Fechei a gaveta Abri o tambor Pus a roupa Fechei o tambor Programa 7 Ecológico Comecei a lavar Parou Abri o tambor Quem é que me ligou? Jean-Paul Gaultier Cocô, Dago, Sabáio Sabá, A.G.P. São meus amigos O que é que isso passa? Sei, Quá, Dago Sei, Quá, C.T.O.D.R Sei, 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 Sei É o quê? Esse cheirinho Cheira aqui Paris E eu, amigo Mercador Na maçã má 3,15 euros Pensas o quê? Tu pensas o quê? Ele Ah, olá, olá Eu sou e já luz Já luz Está com ciúme Tu com ciúmes Eu, ó, filho Sabes como é que é? Tu sei como ele é E eu disse-lhe assim Eu disse-lhe assim Oh, J.P. Mas, filho Não te preocupes Isto é para a roupa Não é para o pescoço Tinha que é de paz Se é por lhe vai tomar Se é para pôr-lhe cua E ele assim Na boa mesmo Ué, dá algumas Na maçã Sim, dá algumas Mesmo assim E eu, olha O J.P. Relaxa Tenho que ir Tenho roupinha para estender E mais tarde E mais tarde vais chover No Cacim É tu que és poliglota Que é? Está? Não é fácil estar aqui Está bem? Merci, madame Até tu há Nanani Cacão Cacém Ah, tu Tivizu Ai, olha Foste aonde? A bordo Tico a tia Falamos coisas mais sérias Está bem? Eu estou com um problema grave Já há muitos anos Estou em terapia É verdade Ai, dá algum problema Mas temos todos Filhos Menos Este é agressivo É verdade Há um Dagu Antes do álcool E depois do álcool Ai, Dagu Todos nós somos assim Filha Menos Mas eles não sabem O que estão a falar Existe o Dagu Que está com os amigos À noite a conversar Sabem Ai, amigos Querem uma relação Ser feliz Partilhar uma vida a dois Amar E existe o Dagu Já às três da manhã Com duas garrafas De piriquita no bucho Vários shots Gratuitos Os piores Parece-lhe o seu pato Aquela merda Parece neón Aquele que roi o estômago Esquece Eu cago bolotas de glitter Meu Deus Ouçam Esqueçam E é aí, filhos É aí que nasce a criatura Que se apodera de mim Aquela que se chama de A gárgula E a gárgula quer o quê? Piroca 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 de quem? Tanto faz Filhos, é sinistro Lá estou eu por Lisboa A passear Tudo isto é triste Tudo isto é lindo Tudo isto é fálico Ai, Jesus Esqueçam Tudo para mim é um torpedo Sabem? É assustador Filho, eu pareço o Gandalf Do Senhor dos Aneis Sabes? Eu vejo um álbum Que me interessa You Shall eat my ass Pão É sinistro, gente Filhos, o meu filtro Leva uma reconfiguração Fodida, meu Eu passo o Dago Ai, não me interessa Não é a minha cena Não faz muito o meu género Sabem? Ei, gato Estás fixe? Olha, estava ali Olhar para ti E reparei que tens dois olhos Eu adoro dois olhos É o que eu mais gosto Como é que te chamas? Carlos Oh my God Luís XIV Rei Sol Encantado Que idade tens, Carlos? 70 Oh my God Eu adoro dois passos Como doce de uma vez, baby Esqueça Ai Então quero dizer Que contigo é sempre Réveillon Fiesta Happy New Year Motherfair Achaste piada esta? Ai, olha que é o teu sorriso Pega, baby Mete rápido Por causa da becharada Os carinos são teus Que fofo Queres ir para a minha casa, baby? Tenho RTP memória E corega Podemos ir no teu carro Se quiseres Ai, é uma cadeira com rodas Parecia um smart dos novos Super giro Azul Adoro E é isto, filhos Lá vou eu para a minha casa De manhã Acordo Não sei o que fiz E o que não fiz E tem aqui uma vozinha Que me diz É o fungaga Fungaga da becharada Dormiste bem, rei sol? E eu acordo Estonteado Rei sol Ai, é o Vete O Vete Olho para trás Ui, foda-se Comi uma boca antigas Gente, muito obrigado Este foi o meu tempo Guimarães Vocês foram maravilhosos Muitíssimo obrigado Aproveitem a vossa noite Ai E se quiserem acompanhar o trabalho Que isto também dá jeito Faltam-me só Ai, já está cá Ai, eu gosto Atrás de mim Que sinistro Faltam-me só 612 mil seguidores Para chegar ao Rocha Ao nível do Rocha Se quiserem acompanhar A It's Me Underscore da Google Muitíssimo obrigado Continuem a boa noite Obrigado Tim Muitíssimo 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 Obrigado.